Depois da nova atualização, a gente já fez muita coisa aqui no Rebaixados Elite Brasil, né, galera? A gente já testou a nova Doge Han, a gente explorou aí, né, galera? A nova área que chegou aí da zona rural foi muito insano. Tem muita gente aí que deve estar ainda muito feliz com essa nova atualização, né, galera? Deve estar viciado jogando o Rebaixados Elite Brasil, assim como eu, né, rapaziada? Porém, manos, eu deixei pra fazer esse vídeo agora porque eu acho que vai ser muito legal, rapaziada. Manos, desde que chegou essa atualização, rapaziada, eu não testei ela ainda à noite, tá ligado? Não testei essa atualização à noite ainda porque eu falei, mano, vou deixar pra fazer um vídeo certinho aí pra mim estar olhando junto com a galera, né, rapaziada? Na verdade, vocês já viram, vocês que jogam o Rebaixados Elite Brasil, né? Vocês devem ter colocado já à noite na nova expansão lá, né, na zona rural. Porém, eu não coloquei ainda, rapaziada. E nesse vídeo eu vou estar fazendo isso. E eu acho, galera, que um carro pra gente poder estar indo lá, né, que vai combinar com esse tema de vídeo é o Fusquinha, né, rapaziada? Pra quem não tá ligado aí, chegou uma nova skin aqui pro Fusca, né, rapaziada? Um skinzinho aí bem legal de Natal, ó. Vou estar selecionando ele aqui. Olha só, galera, como ficou legal, mano. E esse skin aqui, rapaziada, eu modifiquei as rodas dele, né, coloquei essa roda vermelha. Acho que ficou muito legal, combinou muito. E tá aqui, rapaziada, nosso Fusquinha. Deixa eu abaixar aqui um pouco o áudio do jogo, né, que tava muito alto, eu não tinha percebido. Beleza, rapaziada. Mano, a gente vai explorar lá a nova área à noite, mano. Vamos ver os detalhes, né? Não muito detalhes, né, galera? A gente só vai dar uma olhada mesmo. Vai ser muito legal a gente tá olhando aí como tá à noite nessa nova expansão. E esse Fusquinha combina muito com esse tema de vídeo, como eu falei pra vocês, rapaziada. Vocês já vão entender por que ele combina. Eu vou colocar uma gasolina aqui no Fusca, rapaziada, porque eu não sei se esse tanto de gasolina que tem aqui, ele vai aguentar, né? Então, vamos tá colocando aqui um pouquinho de gasolina rapidão. Eu acho que eu vou colocar aqui cinquentão, né, rapaziada? Vamos colocar cinquenta reais aqui e vamos esperar aí encher o tanque, fechou? Beleza, rapaziada. Já coloquei cinquentão aqui de gasolina. Olha só, mano. Quase que a gente completou o tanque. Ficou faltando só um pouquinho pra gente tá completando, mas tá tudo certo aqui. Dá pra gente ir tranquilo nessa exploração à noite, rapaziada. Mano, eu vou tá colocando aqui à noite, rapaziada, pra vocês se ligarem como é que vai ficar aqui o Fusca. Se liga, mano. Eu tô ligado que muitos de vocês já viram aí, né? Mas é sempre bom tá mostrando aqui pra vocês, rapaziada. Olha que legal, mano, o Fusquinha Noite. Fica com essas luzinhas aqui de Natal, mano. Nossa, velho, que top, rapaziada. Top mesmo. E, galera, depois que chegou a atualização, eu não fui olhar ali o bar do Zé, mano. Parece que o bar... Parece que o barro... Parece que o Zé, né, tá com o capuzinho aqui de Natal. Olha só, mano. Vocês perceberam, rapaziada? Manos, desde que chegou o Natal eu não percebi. Olha só, galera. O Zé tá com o capuzinho aqui de Natal. Olha que top, velho. Mano, que legal esse capuzinho aqui do seu Zé aqui do bar, mano. Legal demais. Então, rapaziada, vamos deixar de enrolação e vamos partir lá pra nova expansão, né, rapaziada? Pra nova área pra gente tá vendo aí se é legal, né, rapaziada, a noite. Como é que tá a iluminação, né? Se tá assustador. Rapaziada, o Hebe aqui a noite, mano, é um pouco assustador. Imagina na zona rural. E é isso que a gente vai tá vendo agora. Vamos lá, galera. Beleza, rapaziada. Já chegamos aqui. E olha só como tá a iluminação aqui na nova área, mano. Tá muito top. E eu devo falar aqui pra vocês, mano, que tá um pouco assustador também, rapaziada. Eu já imaginaria que seria um pouquinho assustador porque é uma zona rural, né, rapaziada? Até na vida real a zona rural é assustadora. Você e a noite na zona rural, mano. Vai dar um cagaço da pega, rapaziada. Eu que moro aqui no interior, né, já andei muito aí pra essas zonas rurais assim, mano. E a noite você tá louco, rapaziada. Dá muito medo. Ó, aqui tem uma arvorezinha de Natal, mano. Olha como é que ficou bonitinho aqui, galera. Junto com a iluminação aqui da igreja, ó. Ficou muito bom também. Que legal. E vamos aqui, mano. Dá uma olhadinha aqui, rapaziada. Nas casas. Olha só, rapaziada. Ó, mano. Aqui nas casas, mano, dá um clima de terror, velho. Vou falar pra vocês. Mas tá muito bonito, rapaziada. Tá muito bonito mesmo. Parece muito as cidadezinhas do interior aqui. Do Nordeste, né, mano? Sei lá. Muito legal. Aqui, mano. Tem a iluminaçãozinha aqui do poste também. Olha que top, velho. Esse postezinho aqui, sei lá, mano. Esses portes aqui, ó. Ficou bem legal também, ó. Ali é a fazenda, né, rapaziada? Aqui é o Rancho do Zé, né, na verdade. Olha que legal. Muito top aqui também o Rancho do Zé à noite, mano. Se você olhar daqui de longe, rapaziada. Parece que tá rolando uma festa lá, né, mano? Parece que tem gente lá, tipo... Parece que tem IPC lá, mas não tem, né? Seria legal se tivesse, mas não tem, rapaziada. Olha isso, a iluminação aqui à noite. Que legal. Você tá louco, mano. Dá até pra fazer um vídeo aqui de festa, né, mano? Aqui no Rancho do Zé. O que vocês acham, mano? Deu fazer um vídeo aí. Fazendo uma festa aqui no Rancho do Zé, mano. Comenta aí, rapaziada. Ó, aqui tem essa área aqui, mano. Dá como se fosse um lugar pra bebida, né? Deixa eu sair aqui do Fusca pra gente olhar melhor. Aqui, mano. Tem essa areazinha aqui, ó. Que ficou bem legal também à noite, rapaziada. Como se tivesse uma luz luzezinha aqui. Muito top. Aqui tem essa área de tanques. Será que dá pra subir aqui, mano? Acho que não dá pra subir. Ó, dá pra subir. Ah, dá não. Achei que dava pra subir, rapaziada. Não dá. Mas tá muito legal mesmo, rapaziada. Muito legal. Eu gosto muito de explorar aqui, né, rapaziada. O Reb. Sempre que lança algo novo, mano. Eu exploro muito o mapa. Na última atualização que teve, galera. Da expansão da praia. Eu fiz um vídeo explorando pra vocês. Mostrei vários locais assim, mano. Só que eu explorei mais em off jogando do que fazendo vídeo, tá ligado? Eu só fiz um vídeo pra vocês. Mas depois daquele vídeo, rapaziada. Eu fiquei explorando o mapa um tempão, mano. Aqui do lado, mano. Vai ser muito interessante mostrar também. Porque aqui, mano. Tem aquela área da fazenda, né? Onde tem aquela fazenda muito top. E acho que a noite aquela fazenda vai estar bem mais top ainda, ó, mano. Essa parte aqui do mapa é um pouco mais escura, hein, galera. Olha isso, mano. Cê tá louco. Essa skin poderia ficar, mano. Eu sei que é uma skin de Natal. Mas poderia ficar aqui no Fusca, hein. Porque é muito top, velho. Olha isso. Com essa luzinha aqui ficou show de bola, galera. Show de bola mesmo, mano. Bem fofinho o Fusca aqui ficou, ó, galera. Chegamos aqui na fazenda. E olha como ficou, caraca. A fazenda à noite, mano. Cê tá doido. Olha, juntamente ali com a lua, rapaziada. Ficou um cenário bem top, mano. Aquele climinha de noite na fazenda. Mano, eu acho que eles conseguiram acertar aqui. Ficou muito bom, hein. Muito bom mesmo, velho. Ô, louco. Será que aqui atrás tem alguma coisa? Vamos ver, né, mano. A noite aqui. Ó. Fundo da casa aqui à noite ficou muito top também. A porta ali, mano. A varandazinha aqui. Aí aqui na frente já tem a piscina, né. Pra tomar aquele banhozinho à noite. Olha. Nossa, rapaziada. Olha que legal esse cenário aqui, mano. Com as luzes lá atrás, lá da fábrica, mano. De cerveja, né. Caraca, mano. Que massa, rapaziada. Curti pra caramba aqui essa área da zona rural à noite, mano. Não esperava que tava bem top assim não, rapaziada. Cê tá doido? Que legal, velho. Legal mesmo. Ó. Pra cá já não tem mais nada, né. Tem esse local aqui é onde a gente coloca os cavalos, né. Se eu não me engano é isso aqui. Você coloca os cavalos e tal. Mano, parei aqui pra apreciar essa vista, mano. Olha só, rapaziada. Como ficou bem legal aqui a vista lá do Rancho do Zé. Daqui da estrada à noite, mano. Olha que top, rapaziada. Parece que tá tipo rolando uma festa, né, mano. Que legal essa ilusão assim de longe, mano. Olha que top. Árvore de Natal ali, bem legal, manos. Nossa, rapaziada. Fiquei impressionado aqui, manos. Com esse cenário à noite, mano. Cê tá louco. Muito melhor do que de dia, assim, na minha opinião, né. Mano, bem que poderia ter um easter egg aqui, né, mano. Macabro aqui no jogo. Seria muito legal, velho. Seria muito top você andar aqui pelo mapa e achar um easter egg. Sei lá, tem um easter egg de alguma coisa, assim, macabro, né. Acho que seria muito bom pra essa nova expansão, tá ligado. Combinaria muito. Ó, vamos pra lá, galera. Acho que é aqui do lado, né. É, tá certo. E aqui do lado, aqui, a área das fábricas, ó. A iluminação, né, rapaziada. Tá bem legal, mano. Tá dando uma imersão bem top, assim, à noite. Tá ligado. Acho que combinou bastante também aqui, ó. Tudo iluminado. Aqui a fachada da fábrica, né. Ó, aqui também tem a SEB Construção, né, galera. Olha só que top. Bom, vamos ver aqui dentro, rapaziada. Aqui dentro não tem muito o que mostrar também, né. Ó. E o legal, rapaziada, é que lá na emissora de TV ali em cima, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Óbvio que vocês estão conseguindo ver daqui, né. Mas olha só, mano. Ali em cima é a emissora de TV. E ela é bem iluminada, rapaziada. Porque, ó, dá pra ver que tá bem iluminado o prédio, ó. Tá muito claro daqui. Dá pra ver tudo certinho. Então, tá bem iluminado. Vamos pra lá, mano. Vamos ver de perto como é que tá aí essa emissora de TV à noite. Vamos lá, galera. Ó, galera. Tamo aqui quase chegando na emissora de TV. E essa parte aqui da estrada, eles não colocaram nenhum porte, mano. Tá tudo escuro. Olha isso. Caraca, mano. Essa área aqui, sem dúvida, é a parte mais aterrorizante aqui do mapa, galera. Olha só, mano. Nossa, mano, muito escuro. Olha lá pra trás. Eles não colocaram nenhum porte aqui, rapaziada. Você tá maluco. Vamos acelerar logo aqui, né, mano. Vai que aparece um monstro aí. Então, vamos pra cá, ó. Olha só, rapaziada. Mano, a iluminação aqui tá muito top, ó. Caraca, vai dar pra fazer uns vídeos bem legais aqui à noite, galera. Mano, eu já tô com ideia de vídeo aqui. Eu vou fazer pra vocês, rapaziada. Bem nesse local aqui, mano. Olha que top. É, rapaziada. Tá bem iluminadinho aqui, ó. Você dá pra ver que eles colocaram iluminação ali nas antenas. Ficou bem legal também, ó. Muito top. Iluminar aqui também meio que o estacionamento, né. Muito bom, rapaziada. Galera, eu acho que nessa área aqui, rapaziada, olhando lá de baixo, ficou muito bonito assim a visão, tá ligado? Com essa iluminação no prédio. Olha só que top, velho. Muito bom mesmo, rapaziada. Agora, eita, até bati aqui, ó. Mas, galera, vamos descer aqui embaixo porque tem a área do ferro, velho. Mano, eu quero ver se a área do ferro, velho, é iluminada. Mano, eu não vou pegar aquela volta toda, né. Acho que eu vou descer aqui assim, rapaziada, ó. Na base do off-road, ó. Aí, beleza, rapaziada. Nem destruiu o Fusca, mano. Olha só. Conseguimos descer aqui sem danificar o Fusca. Aqui tem esses portes aqui, beleza. Agora aqui é a área do ferro, velho, mano. Pelo menos ali, ó. O outdoor tá bem iluminadinho. Vamos ver aqui dentro agora pra ver se tá iluminado também, né, galera? Ó. Mano, aqui também tem uma iluminaçãozinha. É, tá bem iluminado aqui também, né, rapaziada? Tá bem top. O ferro velhozinho à noite. E também tá bem assustador, hein, galera? Esse ferro velho aqui à noite é bem assustador também, rapaziada. Você tá doido, mano. Galera, eu já tava encerrando o vídeo, mas eu percebi que eu nem mostrei aqui a área da PRF, nem eu sei que vocês já viram, mas eu não vi assim à noite. Então, eu passei por aqui e pensei, vou deixar essa parte aqui por último, tá ligado? Mas eu já tava finalizando o vídeo e esquecendo, mas aí, rapaziada, tá? Assim, na minha opinião, acho que ficou bem iluminado também, bem iluminadinho mesmo. O parte aqui da PRF. É aquele negócio, né, rapaziada? Só faltou ter NPC pra ficar mais imersivo. Mas a gente sabe porque não tem NPC, né, rapaziada? Porque senão o jogo vai ficar muito pesado e tal. Mas seria muito legal se tivesse. Mas por enquanto, rapaziada, nossa, tá bom demais. Muito top. Curti demais aqui essa área à noite. E é isso, rapaziada. O vídeozão foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, mano, não esquece, deixa aquele likezão. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!